Escuta o véio Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo e deixar uma dica dessa banqueta Olha pessoal, meu virginho jogou 3 pedaços de madeira desse aqui fora, ele mede 4, 5 por 5 Esse aqui é um pouquinho mais largo O que eu usei para fazer esse banquinho aqui é 5 por 5 Aí pessoal, isso aqui é de pallet, entendeu? Aí era 3 pedaços de 1 metro Aí o que eu fiz? Eu usei 2 para fazer esse banquinho aqui e sobrou esse aqui, entendeu? Os outros 2 eram de 5 centímetros quadrados, 5 por 5 Aí eu cortei os pés, entendeu? Usei um para cortar os pés, né? Fiz o sistema de canaleta E o resto eu fiz o tampo O suporte, a base aqui do assento mais o suporte aqui embaixo Esse banquinho pessoal, ele ficou com a medida de 45 centímetros de diâmetro As pernas aqui ficou com 4.8 Porque era 5 no lixar, diminui um pouco O assento dele ficou com 28 por 28, tá? E eu usei aqui, ó, dois pedacinhos de eucalipto rosa Dois pedacinhos de taba que tinha aí, de ripa E aproveitei no assento, tá? Então veja bem, né? Com a madeira que tá nesse estado aqui Como que eu consegui deixar ela Então pessoal, fica a dica aí pra vocês aí É... um banquinho desse aqui Você pode tá vendendo aí na faixa de 60, 70 reais Dependendo, entendeu? Vem de tranquilo Aqui, ó, ele ficou a abertura aqui dos pés Aqui ficou com 36 centímetros Dos quatro lados, tá? 36 Essa ripinha aqui ficou com 4 centímetros Essa aqui ficou com 4,5 Aí pessoal, pra mim dar acabamento Eu usei aqui a... Primeiro eu usei a cola UD UD 3, né? Essa cola é uma ótima cola aí É... uma cola de secagem bem rápida 40 minutos você já pode tá lixando já E... ela é atóxica Você pode tá usando ela na... Taba de corte, é... Petisqueira, tudo que vai alimento Você pode tá usando ela que ela é atóxica Não faz mal não E por último, né? Pra finalizar aqui Eu usei o verniz PU 70... O PU 75, né? Que é um verniz alto sólido Pra dar esse acabamento bonito assim Brilhando, né? Aí eu passei duas mãos só E ficou com esse acabamento aí desse jeito Tá bom? Então eu vou tá deixando a descrição do vídeo aí É... o site aí da loja Escuta o Velho Que você está acessando lá e adquirindo o produto, tá? E o cupom de desconto é Arte Com Madeira Pra produto que não esteja na promoção, tá bom? Então fica essa dica aí Um abraço a todos aí Fica a todos com Deus E até o próximo vídeo, tá bom? Aí segue o vídeo aí pra vocês assistirem, ok? Aí quem gostar Se puder deixar um joinha pra nós aí Eu agradeço muito E se quiser fazer um comentário lá Pode ficar à vontade E aí 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 Tchau. 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 Olá. Tudo bem com vocês? Primeiramente quero agradecer a todos aí que acompanham o canal, né? Agradecer os inscritos aí. Agradecer os que estão chegando aí. E Devo muita gratidão a vocês aí Sem vocês o canal não anda Então pessoal Vou aqui para fazer um outro vídeo aqui De uma banqueta Aí eu peguei Essa madeira, esse é o calito branco Tá Cortei Ele era de 5 por 5 Fiz uma canaleta nele aqui Uns 4 pés Tá, então são 4 E cortei aqui 4 pedacinhos de madeira de eucalipto Mesmo De 20 centímetros Por 4,5 também Tá, que é a mesma Espessura desse aqui E agora eu vou lixar Para a gente dar início A montagem, tá bom Aí como foi mostrado no vídeo aí Eu colando o assento ali Já está colando Aí nós vamos para a montagem agora Ok Ok Bem lisinho, pessoal Então, pessoal Só fico comentando a respeito Dessa mesinha morsa Tem um vídeo dela no canal Que eu vou estar deixando aí O card dela Pra você estar assistindo lá, entendeu? Aí eles que não entenderam Muito bem o jeito de apertar Aqui, ó Da hora que eu completar 50 mil inscritos Meu canal melhorou um pouco Eu vou estar fazendo uma outra mesa Dessa Eu vou fazer especialmente Esse sistema aqui Que junta, que aperta Ela aqui, que é o sistema que movimenta a mesa Tá bom? Então fica ligado Assim que eu completar os 50 mil Eu estou fazendo uma mesinha dessa novamente Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Se inscreva no canal 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 Aí eu vou estar montando aqui Isso aqui vai ser o apoio de pé do banco Para reforçar ele E aí 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 Eu abri ela na serra E fiz uma canaleta Nela Então esse pé aqui Ele é interiço Ele não é feito com reguinha Igual eu faço Tem que fazer não Essa banqueta com esse modelo aqui Com abertura dos lados aqui Ficou com oito grau Foi tudo cortado com oito grau Essa peça com oito grau Essa aqui e os pés Tudo com oito grau Beleza? E aí